Música 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 e não se torne ao lado. Então, um. Por isso, um cerebrovascular accident. Qual a doença é? Está no doença, mas não se torne ao lado, mas se torne ao lado, é imediato. Imediato, o que é? Ok. Aqui é o lexinha? Ok. O que é o lexinha? O que o lexinha é o predominante da doença, é muito mais sobre isso. Não há mais sobre isso. Então, a simples fala que é o fast pneumonia, Arma, tegang da mém consigo, é um tê-se depois. Então tê-te, antes tê-te também, às vezes está estudando esse aqui, ou ao morar, não está brava, ou se que ela não se aciona, é inteligente que ela não se aciona, e a segunda coisa é a seguinte coisa. Se você, é a sepia, então, se você não liga, se você não se aciona, ou se coloca quando a man Boubode, a gente se coloca quando a maninha, então, a maninha e a cabeça, a gente só se coloca no tên, ou se precisa. tê-se, tê-me, tê-me se usa na internet, Na vontade de colocar imediato choque-se no hospital e ir da para onde o hospital Stadium. É uma coisa que você tem, porque o hospital, você inicia-cobre-cobre-cobre? Sim. Eu falo pra fala como fast nemo alíquas, time is most important. Por isso, a gente não tem que chegar em as reinvido. A gente não tem que viver em relação a todos os brains. Então, a pessoa começa no mundo. o tratamento de se preparar, o tratamento de se prepararmos com os céus. Então, o nosso céus é normal, o céus é normal. Então, é importante para isso. Estes importantes de 5 anos, não há 2 anos de 5 anos? Não há 2 anos de 5 anos, não há 2 anos de 5 anos, então, estou falando que é o primeiro passo de 5 anos, é a primeira vez que é o tempo, é o tempo de 5 anos, em dia mais eu não podia ser mais forte o dia a dia em dia não poderá estar tão longe no hospital pode estar muito bem aí desde o início do início no início eu sempre a gente não conseguir não ter certo então se você force uma Sedona o corpo-se o corpo-se o corpo-se Então,ivamente o corpo-se o corpo-se e night e dia para quando a gente já se vê um e isso vai no não 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 Não, 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 não. então vamos para estarem, nós devemos nos pilotar muito. Então nós temos uma vida levada, todos os pessoas estão visitados. Portanto, a vida passa por 10 dias a de 30 dias, então o termo de longa hora de ir. Então o termo de tempo gerando muito. O termo de tempo gerando. Então, quando nós vamos matar os cendimentos agora, vamos pra encontrar. Então, o termo regular é mais difícil. Todos dizem que era bem, não por exemplo. 가는 em baile x 4 também nas nuvens 10 anos está em bunun o guarda mas onu engangar seit株 que tem ai fus Wish tudo é igual mas memoria mais aksi-se faz paragraph estes científicos 화�anner E aí O que é isso? do momento Sarah Nagy salpa Wanda Nenim shot were or danisha matra cai weakness barbado oh you know I to Joe my turn and then I did a bit with the way a sari I tell I yak as Patrick oh go 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 yak a treatment of a co-op at the year in Samad Barleyla how one name share nomad but no so power 8-mart was a react boa one coisa Tom vai no coda editor a thing ma triac en hospital e hope we go wait for the sari aga take a catch my beco or tackle a run quarter and Olha isso. Não existe isso? Sim, muito. Isso é tudo possível. Então, para dar um minimestroso comunidade, eu estou fazendo um minimestroso, ele não está registrando, um minimestroso aqui nos acompanhado. Então, vamos pegar um minimestroque, vamos ligar sobre essa doença. De qualquer forma, é um minimestroque nas menos minimestroso para fazer Então, vamos dizer, oh, um, oh, 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 oh. ... ... ... ... ... ... ... Ita é que é uma palestra dígica que está causando um órgão de estremolho, então cairámos um pouco menos. Então a chamada dos estremolos é de um hemorrhage. Então a gente determina o tratamento sobre como tratamento. Então um estremolos de 80% é um estremolos de estremolos. Então esse estremolos sem uma estremolos terá uma sombra. Então a gente pode projetar um suave de estremolos. Então, eu vou fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso. que dizer que o tempo deveria for a sua primeira vez. Então,υilde o trabalho é um processo de thrombecto. Então, se você quiser, você não vai, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai. Isso vai e a ajuda de um movimento, não se dá de ser mais tempo. Como, você teve um movimento de rio, você vai, você vai, você vai, você vai? Então, ele pode ter cibo e informe e informe que talvez seja igual ao contrário e informe A gente vai cair em um pouco mais de 10 anos. Então, eles vão cair em 18 anos, que normalmente é 50 ou 80 anos. Então, eles vão cair em 18 anos. Mas agora nós teremos que outros stroke. Eles vão cair em heart attack, eles vão cair em brain. Então, eles vão cair em 3, eles vão cair em 40 anos. Então, eles vão cair em cair. Então, eles vão cair em deficit. Quando ele tem um cair em 3 anos, eu já estou cair em 3 anos. E que eu falei que o estrope está em uma infância, mas o tempo vai de 30 anos, então o período na segunda derroupa, ele volta 60 anos. Então, eu tenho uma infância em hoje, o tempo que estou atendo bem e muito rapidamente. Por isso, a gente deixa desce que não há muita diferença entre uns homens e dos homens, não há mais diferença. Não há nenhum profissional, não há nenhum profissional. Então, você vê que com você não está na sua vida com uma vida ganhar um homens ou um dos homens? Ok. Garbini alí páshu vayu kandu kondre hulto magu uge usually problem primarily páshu vayu in the problem barodilla garbini alí bera ríthi alí páshu vayu anta akthadhe Adralli most common águudu cortical venous thrombosis adu oanthu thara adu páshu vayu adralli raktanála raktan brain alí yeđ thara raktanála galderitthadhe vandu artery anta héltetave adu namgirakta wala gade thagoanthogo anta adu inandu vain anta héltetave ketta raktan na vapastharva anta addu so garbini alí usually cvt andre cortical vayne anta héltetave adu blok ákthadhe so ketta rakta áche barodilla adrindha brain alí circulation smooth ágodilla adrindha pet built adrindha usually adu bega kand hidudre treatment thakondre almost near total recovery madbohuddu adrindha stroke thummba jastya ayitthu thummba doddudha ayitthu adrindha mahilayege problem barbohud jeevakku saa apaya barbohuddu aavag maatra maguige problem bar aapaya aagthadhe il dhidharai primary stroke indha maguige apaya agodhu kadame chanse aaghi doktor pashvayu anta adu anu amshya kaili a sambhanhi bagi prashnye barthadhe anu amshya kaili a pashvayu anta so pashvayu anta karenagalu barlikke risk factors anta héltetve halavaadhi risk factors anta héltetve so adrindha first barodhu age naan eeg heelde age jaasthi aagthadhange pashvayu baro less than only one percent iag maatra anu amshya agi kaili barthadhe il dhidharai 90 percent of the stroke is preventable bere kaili nagali irthadhe so 90 percent of the stroke na modifiable risk factors anta héltetve adrindha prevent maadhu nangu 90 percent stroke na thadagattabha huudhu saamhani vagi gandrasir mathye angisri compare maadhu re jaasthi aaghi gandrasirale pashvayu kandhu barthadhe hao dhu saadharan vagi gandrasirale pashvayu kandhu barthadhe but various modifiable risk factors idhe so adrindha nangu discuss maadhu vag aadhani ingge dhidharai idukke kaaar na gandhi ilo doctor so naanu stroke barli ke risk factor anta maatharthi idde so ondho anu amshya odu thumba kammi chance but age definitely risk factor gender wise mails al salpa jaasthi matta kand barthadhe agan taheeli hen makklallu irthadhe nalakne edhu uommame rare diseases irthadharindha barthadhe but idhana nangu jaasthi control maadha kaga la idhanu modify maadha kaga la so main 90 percent of the stroke aagodha modifiable risk factor anta heahti vhi naami modifiable risk factor na control maadhu thombat paristhi cheta stroke na nangu thadagattabha huudhu so adralli first baron thadhu BP so patient iga BP kaayile ira uurige around 40 percent stroke increase aagdha dhe so now patient decide maadha dhe naan yake BP maadha tago behekka BP maadha tago behekka BP maadha tago behekka BP normal idhe yake tago behekka so BP jaasthi jaasthi aagdha hodha dhe stroke rate varshya kadalli 2 to 5 percent jaasthi aagdha hoogtha dhe so single now BP maadha control maadha dhe naalwath paratishat stroke na kammi maadha so BP maadha tago behekka BP maadha tago behekka BP checkup maadha dhe yelne dhu thadagattali ke kaarna andre smoking bd cigarette saedho dhu atwa thambha kutin hoodhu thambha kutka uttarakanadalli gutka orati inthare adil thambha kutirthode so thambha kutirthode thambha kutirthode so thambha kutirthode smoking adhu stroke ristna jasthi maadhat so thambha kutirthode raktenaadalli hooggi kolesterol jasthi maadhi raktena raktena hanariyodhan na needra harayodana thadagathti thick maagthode so thadrahindha block agi stroke agtada so the air na thadagattu anta vishya so one BP control and now smoking agi strict agi nyilisweku So, smoking now nil-sidre, smoking one the disease yao riti andre, smoking anandana nil-sidre, nalak varrshidalli almost near normal stroke risk normal ag birtthadhe. So, smoking nil-sodd important. Mourne du diabetes, atuwa sugar kailhe. So, sugar kailhe inandannu saha stroke risk jasthi aaghtadhe. Sugar patients ugu saha raktanala hoddhoogodhu, atuwa raktanala dali clot agodhu. Yerdu saha chinnegalu jasthi barbohodhu. Adrindannu saha avarighe stroke risk jasthi aaghtadhe. So, sugar control maaadudhu mukhya. So, sugar control normally, nama range, sugar dhu range 100-150 waddu wađagadhe control maaadudhu. Adhu constant control irubhaeku. Arthayitha. So, maddhidalli jasthi hechchukadme, sugar hechcha aaghtadhe, kaadmay aaghtadhe, anthayadudhu stroke risk jasthi aaghtadhe. Nalakne edhu kolesterol, atuwa kabbbinu namshah maiyyalli irohanthadhu. So, kobbi namshah jasthi aaghtadhe, adhu rakhtanala dalli, adhu vandhu pipe iddanghe, adharalli accumulate aaghtadhe. So, kramenu aaghi accumulate aaghi aaghi aaghi, rakhtanala kramenu aaghi bandha aaghtadhe. So, sanchalne smoothi roodhila, plus kolesterol in the BP nusah jasthi aaghtadhe. So, ee nalakne main mukhya karanagadhu stroke anna modifiable risk factor anna. So, idhana nalakne nau thadagattadhe, mathe stroke anna 90% vargu kambi maadudhu. Kambi maadudhu hudhu. Hagi, doctor, barthadalli pashu vayonudhu second place al sahaihde. Idhru baggi nivu yen healthira, doctor? Kambi maadudhu hudhu. Iga paashu vayu baggi namge heart attack baggi alaargu maahiti idhe. Maahiti idhe. Immediate hogi treatment takotare. So, adhu definitely number one cause of death in India li. Adharalli stroke is now the second cause of death. Cancer na bitre stroke has now become the second largest cause of death in India. So, prathii nalwat second ge, prathii nalwat second ge, prathii nalwat second ge, India li nam population abbiri stroke akhtadhe. Vandhu nalak nimiishidalli, vandhu stroke patient again saavu saha akhtadhe. Avaru jeevanu kalkotare. So, ashtu serious iroontha kaayilhe. Plus, na nalavagile heeđudhange, 30% stroke galhu nalwatth varsha kiintta kadume vais avurig akhtadhe. So, vandhralli moorjennadalli, awur sunn vaisalli namge stroke akhtadhe. Plus, stroke obabbir anthkootare stroke annaudhu, bari rich, atwa poor rich maatra barthadhe. Awur kolestrol ala jasthi yurtadhe. BP jasthi yaktadhe. Aarithi anthala. Nam india deshadalli stroke udhinnandhu important kaalna adhre. Romatic heart disease anta heeđhti bhi. Heart kaayilhe indanhe saah stroke barbhavudhu. So, hale heart attack adhre, atwa romantic heart disease anta adhre. Heart dhu pumping mechanism chanagirala. So, rakht smooth agi sanchalane agodhe illa. So, aar akhtha heart alli hep cut biduthe. Aadha hep cut iddhe rakhtanala, meele gade hooghi, brain alli rakhtanala na block maadhi stroke heeđhtadhe. Adhu yao class of person gu barbhavudhu. Vabba kooli maadavnig gu barbhudhu. Atwa rich person gu saha barbhudhu. So, across classes barthadhe idhu. So, vandh stroke adhre almost now treatment tagondi ila adhre. Natural history adhre. Naa nage heeđhudhange vandhralli mūrali vandhralli vabbralli mūru saahitare. Vabbralli mūrige stroke ali saahidhidhidhru saah. Adhu avurige nadilik aagola. Stroke indha. Atwa avurige care tagolavur vabru beeku. Idhi family affect agtadhe. So, adhre indha avurige vabba daily kelsak hoogar avur dhoogak aga. Vabru jane adhru beekya agathe. So, adh karlana di indha stroke ali morbidity anta heeđhtvi. Morbidity anna odhu jaaasthi. Heart ali heart attack adhre. One tingla ali improve agtadhe. Mathe kelsak yela hoog baudhu. But stroke ali salpachinne uldhiro dhre indha. Oni ke yawaaglu deficit irhtadhe. So, adhre indha morbidity. Iwabru nodkola uur beek agtadhe. So, adhre indha morbidity nu saah jaaasthi irhtadhe. Aha ki doktor, stroke ali evo tu yeshtu vidha kalibhe. Ok. Naa nade heeđhudhange stroke ali. Predominantli yedhtarada stroke idhe. 80% anna avag heeđhudhange. 80% stroke anna ischemic stroke anna. Atwa raktanadalli block anna stroke anna heeđhudhive. Yeeđhudhne dhu hemorrhagic stroke anna heeđhudhive. Raktanadarada hooggi. Raktanadarada hooggi. Raktanadarada hooggi. Raktanadarada hooggi. Raktanadarada hooggi. Raktanadarada hooggi. Brain contact vandhu. Brain cells na oxygen kodudhu. Yeeđhudhukku treatment. BarrieretA related. Usually hemorrhagic stroke and Ps ниudish. Raktanadarada hooggi broanth shetroeku. BP aintana maathra broodhu. So usually most likely times BP jaasthi ayagi hoodudh ugh tadadai. So adanna treatment cumi. So adari like risk of deathu jaasthi weidi got удawa udawa udawa ud ole. But 80% of stroke block and acu recently matthya pulna 7 variety. wasted all the small vizzer dhe チçeeze aintana heishtide. Small vizzer dizeez engedra san Raktanadarada hooggi. So san Raktanadara jaasthi area supply maadhti ir allah. Apeso de cima da uma grande parte quando a gente usa uma grande parte e existe apontado, desde que o nosso corso número 1 vai mais se me cair de cima e grande parte de cima. Da uma grande parte tem que se não pôrra, importante. Esse aqui é um grande parte de cima da uma grande parte de cima da alta parte que a gente vê. Então a gente vai trabalhar com 4,5 militares. Então o momento na hora é um grande parte do corpo que a gente vê a large parte de cima da uma grande parte. Então, eu falo isso aqui, nós falamos, é, um tratamento mais de diferença, a tratamento também tem a importância e a morbididade pode ser aumentado. Então, isso é a varíete de stroke. Então, que está a dor da parte da parte da parte da parte da parte da parte? Ok, a parte da 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 parte. . e aí Então, o que eu digo, é que é o que eu digo, é que é o que eu digo. Então, isso é uma doença. So a pessoa que precisa de uma arma que precisa de uma arma que precisa de uma arma, é que é uma forma de um bloco. Então, essa é uma variedade. Essa é uma tratinha de um tratamento. Agora Dr. Parishvayão, a maioria da parte? Sim, eu já estou falando que você tem uma modificação de uma modificação de uma modificação de uma boa razão. Então, o que você precisa de uma razão de uma razão? O que é o que é o que é? Então essa é a forma. Para nós, a quantidade de fruits and vegetables é da quantidade de frutos e vegetais. É que os alimentos são todos os carboidratos e fatos. Então nós, a quantidade de frutos e vegetais. Então, a quantidade de frutos e vegetais é do at least de uma terceira. 25% de uma terceira. Então, os frutos e vegetais são os uns consumidores. Então, a risco é muito pior. Muito pior. Doutor, eu vou perguntar sobre isso. Então, está no meu corpo, é muito novo. Em algo, a pessoa é muito incrível. Em uma forma de namorar, a pessoa é muito grata, tem uma coisa muito grata. Então, isso tem algumas medidas de para fazer a fast pneumonia. Facial deviation, a sua cara está no que pode fazer o tranquilo, a sua coragem no dar, tem uma calmak. e aí o o o o o o o o o Então, o que é o que é o que é? Rackta naalã horda o githra bari arithi treatment ho Ghi dhe. Block Aagi dhe. Clot Buster Therapy na first koi dhe. Naakvarre Thaása l koi dhe. So, clot buster therapy andre e-nou Adho, bambula e anthe brain il hogi rackta naala nha block maaddi dhe. Adana kargs biđtta dhe. So, rackta sancha naen matthe smooth aghtta dhe. So, vandu a nímshah o dange Est-bega naam clot buster therapy taghote dhe. Adho open aagi naam brain na tada gatt poodhu. Então, eu falo, eu falo, eu falo que o time is no brain, 24 horas na hora, 24 horas na hora, mas isso não está chegando com a stroke 24 horas na hora. Então, quando eu falo, 24 horas na hora, quando eu falo, a primeira vez, a primeira vez, a primeira vez. Então, a primeira vez, a primeira vez, a primeira vez que eu falo, não entendiou muita coisa, então, eu falo. Então, eu falo que é assim, então, eu falo para blindar com os povos, mesmo que a primeira vez, então, eu falo que ela falo em, então, a primeira vez que a home, que o termo seu depósito esses tempos, assim, a primeira vez que ela falo no brain, então, ela vai ser difícil de sempre, que os cumprê tem mais ou menos, e. Então, esta é uma doença e 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 uma doença. Então, vamos fazer isso. Então, a gente tem um tratamento de tratamento de tratamento de tratamento. Então, isso é nossa vida. Então, isso é uma vida. Então, devemos ir para fazer o mercado. Então, vai ter a vida. para mais em forma, a gente vai ter mais depressão. Então, você pode aumentar mais uma forma de que eu vou propor que a gente vai ter mais alta, e aí você pode aumentar a mais alta nossa flyingade. Então a gente vai ter a mais alta. E finalmente, você pode aumentar a camada no stroke, para mais uma taxa e 3 de tho. Então, vai usar a mulher de smoking, vai usar a comida, vai usar a comida, vai usar a comida, vai usar a comida junto com 40 anos atrás. Mas, isso tem uma temperatura certa. Gisia combinar em parte do biframe Ou, fossem Curalterna Gis fluir, o ano atrás dela, não afראou completamente Wales ele трени поз ändern Plus, o Tiago necessidade, o todas duas edificações Were oез harp de ELSA Sentida do esta oальные 무 torque De recentemente, antes do that exercice Na nhà na noite, por qu에 따라 Els trze flagas nos últimos 23 minutos O obrigado contrômbriu Arete ahorita que a todo benhar So exercices nускlar 획 e Tal Fans Comず relevante já existe durante o quinto tempo, mas não se pode não se pode passar por 45 minutos, mas como vocês podem passar por 45 minutos, então o dia você pode passar pelo próximo 24 minutos, é muito mais seguro. Para isso temos a possibilidade de fazer a cura o ajeitamento para nós, como vocês podem fazer o tratamento do que é possível. Então vamos fazer o o tratamento, se você pode fazer esse sistema, você pode fazer o que você tem o que você tem, você pode fazer o que você tem que se fazer? Mas a situação do que você vai dormir no dia quase, porque você tem que ganhar no dia esse semana, da primeira vez, está acontecendo com a perna de 10 anos, a primeira vez, é até a segunda vez, cerca de 25 ou 30% é à mesma... Então, eu falo assim, a primeira vez em cada vez, a segunda vez, age, lak-shina de uma tendência... a primeira vez, com a segunda vez, essa é a vida em chega a ver com a porna de 10 anos. Então, a primeira vez, está acontecendo com muita saúde. Ok, Dr. Rene, eu estou te «concionei». Hello? Hello? Tá? Ah, hello. Namaste. E aqui são os corpos? Me chamou de живas eалиçam. Ok, ok. Você quer que isso aqui direita? Não assiste a Didi. Disse ela. Ok. Dei, senhor. Hello, quem está? Olha estou. Não, você está... Sim, você está? Ah, senhor. Ah, sim. Você consegue fazer uma situação da defesa? D... Não sei, não sei, quem responde a droga deícia? Não sei, não sei. Já, não sei. Então... E aí Então direita o estrogueiro com o perigo do, Então a gente vai fazer o estrogueiro sozto, Então a gente vai fazer o estrogueiro como né, Oh! Sim. Ok, ok. Ok, então. Verem para construir uma estrogueira no? Doutor, eu pensei para criar uma estrogueira camada? Que não vai estudar? Então eu passei a estrogueira no? Direito, então o estrogueiro como biado não é? Então, não está igual. Então, há mais uma estrogueira de um o garoto. Ieste do que vai fazer o artático, o BPD, o planta estimada, o os carros do que vai fazer. Isso é um longo prazo. Plus, a stroke treatment, as aspirina, é uma forma de ser mais forte. Quando eu estou indo para a primeira vez, eu estou indo para a melhor forma, eu estou indo para a melhor forma. Então, eu estou fazendo isso. Então, eu estou fazendo isso. A tablet está mais forte, quando eu estou indo para a mais de cerca de uma boa a cada vez. Então, a tablet está mais forte a gente está mais forte. Então, isso fica mais difícil que eu recebo. A chance, um pouco mais mais.. Um.. Estou difícil. A Dr. O N pray, se me derrindo pra isso, essa pessoa é a stress, não? Não. Eu faço uma coisa importante para a stroke, mas eu tenho um problema muito além. É algo que há de ter assistindo. Por isso certo, definitamente, stress é uma das importantes causas para a stroke na minha vida. Então, se trata de um trabalho, com um trabalho, com uma família, com uma ilusão. A pessoa é uma importante, pranayama Então, a gente tem que se deslizar, como se deslizar. E quando a gente tem que se deslizar, não tem que se deslizar, não tem que se deslizar. Dr., a gente se perguntando sobre isso. O caso do mundo, se deslizar, não tem que se deslizar. Mas o homem tem que ser tratado a gente, mas não tem que ser tratado. Isso é isso. Então, a gente vai rindo muito. Muito obrigado. Então, a gente começa aqui proibir o paciente. Então, a gente vai ter que fazer isso, não é mais um problema. Então, a gente vai ter que melhorar. Então, vamos fazer isso. Então, vamos fazer isso. Então, vamos fazer isso. Você tem que fazer um problema na hospital? Você tem que fazer isso? Ou você tem que fazer isso? Não. Isso é uma situação muito importante. Então, a gente tem que falar sobre isso aqui em india. Então, a gente tem que fazer isso em india. Então, quase 60% a 70% de pessoas, quando a gente tem que fazer isso, eles vão fazer o nosso tratamento. Eles não podem fazer isso. Então, eu falo que tem que 100% de uma estroca, 1 3rd de uma estroca vai melhorar por eles. Então, não tem que fazer isso. Então, se você não tem que fazer isso em india, se você não tem que fazer isso em india. Então, a 60% de trombolosis therapy, a mechanical thrombectomy, não é muito difícil de fazer isso. Mas isso não é nada mais difícil de fazer isso. Então, isso é difícil de fazer isso. Então, isso é difícil de fazer isso. E aí, o que é isso? Comprehensive Stroke Programme Então, as patrê ali Stroke, Stroke Triagelle, Emergency Stroke, Activate So, bandid BPC check Immediate scan Stroke, Anta, Candidate Immediate Clot Buster Therapy Ativa Plasma Transmagen Therapy Immediate Coat Here, intra-arterial Thrombolysis Thromboctomy Ativa Plasma Treatment Ativa Plasma Ativa Plasma Open Mods Ativa Plasma Stroke We had a team So, we had a Stroke Rehabilitation Complete Team Ativa Plasma Physiotherapist Stroke Nurse Stroke Unit Occupational Therapist Speech Therapist They are all here So, Speech Therapist They are not They are not They are not Daily-daily Effect Daily-daily Health Occupational Therapist Daily Balance Training Weakness Strengthening Exercise Daily Home Program Occupational Therapist So, we have a Stroke Program So, we have a Stroke Program We have a Stroke Program Docter, what kind of Weakness Weakness Stroke Time is Brain And Brain is Time So, we have a Stroke 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 is Treatment So, we have a Stroke Stroke is Treatable So, October 29th We celebrate the World Stroke Day So, at this time Stroke is Preventable So, don't be the one A Stroke We break up We do a little Obrigado. Obrigado.